Bem-vindos de volta! Vamos jogar Borderlands. Temos essa missão aqui, entregar essa missão basicamente. Depois que matamos Taylor Cobb em Janestown, vamos falar com o Clapsrap. Provavelmente ele vai liberar um caminho para uma nova área. Ele está aqui, já me livrei das aranhas. Mas eu acho que vai ter bandido aqui em cima, é isso? É, não. Tem inimigo aparecendo no mapinha, mas devem ser os caras da cidade. Sem um mestre, eu tenho duas opções. Eu posso ouvir você mover seus fracos de carne, ou eu posso colocar um eletrônio no meu padrão e chamar ele Paradiso. Eu vou concluir com o que você precisa, então saiba da minha linha de scan. Tá bom. O seu próximo desafio se espera. Pode parecer insurmountable, mas você pode fazer isso. Se você quiser, você vai prevalecer. Ok, se você disse. Ok. Challenge Overcome. Que não é aqui. Onde é que é essas? Trash Coast. Certo. Que é aqui. Manalvaria. De fato. Eu esqueci de ver a dificuldade dessa missão. Beleza. Descobrimos. Trash Coast. É... Trivial. Ok. Então, vamos lá. Vai ser o meu maior desafio. Ok. Atualizações. Tô tão cheio da grana que vale a pena. Vamos ver. Pronto. Acabou a minha grana, né? Acabou. Então, vamos lá. Eu preciso daqui seguir para... A esquerda. Só checar aqui. Parece que não tem ninguém. Então, vamos lá. Hum. Esse lugar aqui parece meio estreito, hein? Se cai aqui, já era. Vamos ver. Não parece que tem inimigo pela frente. Então, eles vão vir do chão. Aranhas? Ou não? Parece que não. Temos duas rotas. Eu vou por cima. Parece ser uma boa ideia. Acho que não. Vai vir inimigo por aqui. Beleza. Estou cheio. Aranhas. Opa! Pode vir, galerinha. Ah, só uma coisa. Eu esqueci de fazer isso. Ah, não. O volume acho que está bom, né? Como eu... Enfim. Eu... Talvez estivesse alto. Nos vídeos anteriores. Ué, cadê? Os wrecks que estavam vindo. Desistiram. Muita calma. Não vamos nos apressar. Bastante aranha, hein? Eu posso matá-las com o sniper. Só preciso achar o ponto fraco. Que barulho? Aqui, ó. Por exemplo... Ah... Ela estava virada de costas, mas... Nem tanto. Tem uma vindo aqui. Vira de costas pra mim, por favor. Ah, já estava de costas. Ah, já estava de costas. Vamos lá! Boa munição. Tum. Oh! Calma, amigo. Tá com pressa pra morrer? Só deixa eu ver o que que é isso. Hum, não. De uma aranha grande ainda tem. Toma. Perfeito. Perfeito. Carvalho! Caio! 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 Ah, umas florzinhas. Esse parece que bandido não teremos por um tempo. Acho que vai ser tudo aranha. Por aqui. Que barulho é esse? Temos minhas aranhas. Morre, diabo! Opa! Ok. Acabou a missão. Melhor eu parar de brincar aqui, porque eu quase sem escudo. Bom, eu estava quase sem escudo. Bastante gente aqui. Deixa eu tentar lembrar. Beleza. Certo. Tchau. Onde você já era? Caralho. Para você. Ai, minha munição. Minha munição. Vou ficar alternando entre essas duas. Que eu acho que são as melhores armas para você enfrentar. Esses caras. Ah, mais gente. Cadê ele? É... Eu acho que isso não é barulho de aranha, não. Uau! É um monstro grande. Que vai me dar trabalho. Eu imagino. É... O rugido dele já... Indica que a coisa não vai ser fácil, não. Ok. Vou salvar. Não que isso vá me servir para alguma coisa. Mas já tem que estar aqui, né? Vejamos. E aí, gente? Aranhas? Não. Certo. Lá vamos nós, então. Pode vir, amigo. CG. Uau! Tamanho. Tamanho. Tamanho dele. Como é que a gente vai enfrentar um cara desses? Bom, lançador de foguetes é uma boa ideia. Que... Rack, hi. Já entendi o que esse cara é. O cara vai ficar me lançando um monte de... Racks. Vamos lá. Não, não, não. Ok. Ah. Bom dano. parkour Achei o Rex Hive, o cara tá vindo na minha direção, hein? Ok, é pra cá que foge. Será que é sensato? Ir pra esse campo aberto ou fico por aqui, meu? Eu vi os Rex vindo. Cadê eles? Uau! Desculpa, precisa da minha ajuda, precisa da minha arma. Espera aí, fica de boa. Que raiva! Carrega minha arma! Ok, já foi a minha arma. Ok, lá vem ele. Isso aqui é uma boa missão para ir em copo, porque um fica cuidando dos Wrecks, o outro Eu acho que abriu uma brecha para atacar, não, lá vem de novo, eu prefiro a minha SMG, olha a falta de SMG, uau, Por que que eu vou matar esses caras? Eles estão vindo? Estão surgindo indefinidamente ou o que? Ou surgiram quando eu ataquei ele? Eu acho que ele surge quando você ataca, não, Não, os caras estão surgindo, não para de surgir É bom, eu acho que eu posso pensar em ignorar Deixa a arma, deixa que a arma cuida Tem outro soldado no peito Recarrega assim E vamos que vamos Não estou gostando disso Não sei se estou causando dano Não estou muito Não estou me derrindo É bom, você vai procurar, eu quero ficar mais difícil Ou seja, me derrindo Não estou me derrindo Não estou me derrindo Não estou me derrindo Chega mais, chega mais, chega mais, tchau. Uh oh. Ok, lá vem ele. Ok, errei. Tô errando um bocado, hein. Droga. Sem não, hein. Eu tô gostando disso. Oh, droga. Ah tá, esses votos aí. Tem bastante coisa, mas nem tudo que eu preciso. Oh. Ok, lá vem mais. Droga. Droga. Out. Os caras jogam granada em mim. Fala em granada. Será que vai ser útil pra alguma coisa? É, que olha. O dano que eu tô causando nele. Não sei não, hein. Uau. Não sei não, hein. Vamos tentar de novo. Ah, agora eu acertei. Mas aqui não. Ah, eu acho que eu preciso acertar a boca dele. De alguma coisa do tipo. Vamos lá. Arma. Não. Vem cá, amigo. Ah, eu acho que não sei. É. Não. Não. Não foi uma coisa inteligente. Pode chegar pertinho nele. Bom, boa notícia. Eu acho que eu já cheguei o caminho das pedras, hein, caras? Nada de ficar de... Nessas foguetes. Eu tenho uma coisa mais inteligente para fazer. Vou usar isso aqui. Chegar na metranka. Peraí, cara. Eu tenho coisa melhor até do que metranka. Isso aqui me parece muito interessante. Vamos ver. Posso chegar perto dele? Então vamos lá. Toma, 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 toma. De fato, gostei. Tira sem dó. Não fica preso no cenário, por favor. Lá vem. Opa! A gente vai ter agido um pouquinho mais cedo. Opa! 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 Droga, droga, droga! Eu acho que eu já tenho uma brecha. Não tenho? Não! Ih! Calma! Calma! Calma, volta aqui. Volta aqui que você ainda não apanhou tudo que você tem que apanhar. Vamos lá. Você tá quase morrendo. Beleza Certo Eu tô preso no cenário Jogo, jogo, jogo Isso não é engraçado Jogo Consegui Ufa Deixa eu salvar Antes de qualquer coisa Vamos salvar Que bom O jogo não quer salvar Tem que esperar um pouco Nem É Salvar nem tanto É problemas de gravação Problemas de gravação E eu não quero repetir isso Vai que Pra algum problema eu morro Ele não salvou Trava, sei lá Se você tá jogando Só por jogar Não tá gravando nem nada Você faz de novo Você fica chateado Tudo mais Só que Sem problema Vamos de novo Mas Enquanto você tá gravando A coisa é um pouquinho Mais complicada Certo Ainda não posso salvar Eu nem queria salvar da última vez Quando eu tava enfrentando o inimigo Salvou por engano Bom, pelo menos Vou recuperar bastante munição Mas Fala uma coisa Grandão Você não vai dropar nada? E Cadê o cara? Ok Não se vê em lugar algum Peraí Oh Dropou, hein? Isso aqui é uma metralhadora Dando 80 Aqui eu tenho 86 Maior magazine Menos recoil Não Se a outra Peraí Eu peguei uma arma Se eu já tô reclamando Da Da arma que eu tenho Que recarrega muito lentamente Imagina dessa Ah é Eu gastei o kit de HP Recuperei o Ganho o espaço Beleza Beleza Eu tô basicamente Matando o tempo Pra Até eu poder salvar de novo Torcer pra não aparecer Nenhum inimigo Não vamos estressar O meu computador Vou estressar Os efeitos sonoros Os efeitos visuais Ok Já peguei tudo Nossa Tô com mil De munição de submetralhadora Tá bom Você quer mais? Beleza Aê Salvou Beleza Agora Valtchi Ah Esqueci desse detalhe Não era só matar esse carinha Aí Tinha mais coisa pra fazer Então Vamos lá Chave da Valt Tô indo pro caminho certo Né? Sim Sem problema Vamos lá Lojas Tem Novos Inventários Uou Peraí Ah Acho que eu só gastei munição Não consta que ele seja inimigo Se mirava Não aparecia O HP Ha Um lugar tão estreito Eu tenho vantagem Mas eles estão vindo por trás Eles estão Né? Eles estavam saindo por outro lugar Ou não Sei lá Acho que eu matei todo mundo Então Vamos lá É Muito cuidado aqui Porque eu acho que se você cai Você não vai querer cair Né? Então vamos lá Peguei a chave Maravilha Agora pra entregar em Ruscommon West Então Esse Circle of Sloth Acho que é assim que se pronuncia É tipo aquele Circle of Death Vários inimigos em sequência Não Não vou fazer isso não Quem sabe Depois que acabar o jogo A título de extra Mas No momento não Eu quero Acabar logo Esse jogo Antes que Quer dizer Que eu não quero mais Passar por aperto Nesses Problemas técnicos Estou no lugar errado É por aqui Mas Sei lá Acho que É meio localizado Em alguns Pontos específicos Que trava E Os que deram mais problema Teve um que era de história Que era contra o Mad Mel E o outro que Era de história Mas Curiosamente A missão Que eu fiz Que tinha a ver com a história Não deu problema Vocês apareceram de repente Que absurdo Me livrar Da preparação Que eu fiz Droga Tomei o mole E ali Eu Tomei o Tomei Tudo Eu não sei o que estava aqui. Se não me engano, isso aqui gasta munição dobrada. Porque tem... Atira duas vezes isso aqui. Atira duas vezes. Tchau. Vamos recompor aqui a minha preparação padrão. Colocar a sniper. Essa daqui. Iridium Blaster. Perfeito. Metralhadora, isso aqui é bom. Tchau. Bem nível. Beleza. Uau. Bastante inimigo lá pra frente. Vamos... Isso aqui. Ok. Eu vou completar isso. Mas vamos ver esse último aqui. Parece interessante. Mas isso aqui também parece muito interessante. Ah, não, não. Isso aqui não tem nada de interessante. Precisa ser co-op pra ser útil pra alguma coisa. Enfim. Ah... Hum... Ah, eu sou idiota. Eu não tinha visto isso. Ah, eu posso escolher o artefato pra... Equipar. Eu já tinha feito. Vamos tentar matar esses caras na boa. Oh, oh. Que barulho é isso? Ouch! É, suspeitava. Aranha. Pertinho de mim. Onde você vai, amigo? Crítico de mim. Ok... Era só você? Eu posso agora... Cuidar de matar esses caras aqui na boa? Hum... Não deu certo. Você... Você que estava de costas. O cara está vindo. Pode vim. Isso, vira de costas. Vira de costas. Beleza. Ah, você sabe que isso sobe. Bolsaque! Oh, tem ali perto. Para de vir aranha aqui. Onde você vai? Tchau. Morreu. Ah, vamos... Vamos encarar eles... Diretamente. Mesmo que tenha um cara longe, às vezes aparece um atrás de mim, então... Vamos lá. Opa! Opa! Aqui. Oi! Isso! Vira a chance pra mim. Au! Caraca, pegou de jeito. Ah, o rei! Você! Morre! Cadê o rei? Você tá aí? Vai cuspir... Uh, droga. Perdi uma chance perfeita pra... Ih, que dá esse cara. Pronto. Crítico, b****! Encontrei até uma ocasião melhor. Tem mais gente. O cara tá cuspindo em mim. Tchau. Não quero conversa contigo. Vambora. Nada a se fazer nessa área, né? Não tem nenhuma missão. É... É... Não. Hum... Vambora. O cara ficou pra trás. Que cuspiu em mim. É... Mar educado. Certo. Já vejo a luz do fim do túnel. Lojas. Será que temos coisa interessante? Ah... Ok. Nossa, o escudo que eu peguei... Tá sendo útil até agora, hein. É, não tenho dinheiro para novas atualizações, então vamos em frente. Voltar para aquela área. Isso aqui é Fast Travel. Só checando, Ruscommon West. Então vamos lá. Ele leva para Ruscommon East. Vamos lá, mais um passo rumo ao fim do jogo. Nossa, está longe. Mas temos feito. Vamos lá, mano. Eu tenho o carro. Oh! Crazy Earl tem mais trabalhos que ele gostaria de fazer. Crazy Earl. Eu não quero nada com ele. Metralhadora. Cadê essa metralhadora? Não, pera, pera, pera. Olá! Há novas missões disponíveis no meio do local. Eu ouvi barulho de outra coisa. Vou tentar uma coisa maluca. Oh-oh! Vamos matar eles assim. Tchau. Tem mais alguém? Tem, né? Cadê vocês? Achei. Tchau. O Scudder me pediu para te contar um pouco a coisa que está fazendo. Talvez você tenha perguntado sobre isso. Não, eu não quero fazer missões... Subi-missões... Sidequests. Cadê o outro Zé que tava atirando? Achei você. Voa um pouquinho aí. Ah, isso aí eu vou ter que pegar pessoalmente. Tá difícil. Cadê? Cadê? Eu sei que você tava por aqui. Oi. É, não foi uma boa ideia. Mas foi engraçado. Podia ter dado certo. Ok. Eu acho que a melhor maneira de cuidar dessa metralhadora é chegar assim. Vamos ver. Ah, não. Não é. Porque eu não consigo alcançar. Ou talvez uma vez. Ah. Uou. Gostou dessa, hein? Metralhadora. Cai alguma coisa no chão. Não sei o que é. Ah, um baú com coisas... Não. Não, não, não. Não são coisas boas, não. Vamos pular daqui. Beleza. Ah, um escudo bem ruimzinho. Bom, área limpa. Metralhadora destruída. Vamos que vamos. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou ficar por aqui e no próximo vídeo eu entrego essa missão. E vamos seguir em frente. Então, obrigado por assistir e até a próxima.